Fala aí galera do YouTube, LucasGamerback hoje com mais um vídeo E dessa vez galera, sim, é outro vídeo de Beyblade Letters Reap Que eu resolvi fazer uma série do jogo aqui, vou dar outro new game e eu vou explicar porquê Principalmente porque eu já joguei um pouco naquele save lá, eu tinha jogado E sim, então a gente vai fazer aqui, vamos criar um novo save, tentar zerar o jogo Opa, volta Olha, eu comecei mal Tá Ah, e tá tendo, eu queria explicar também porquê tá tendo menos vídeos no canal, eu tô bem sumido mesmo do YouTube Bom, por dois motivos, um motivo é que, Dragon's World Translator, vai Translator Um motivo é porque voltou às aulas, sim, voltou às aulas e eu tô tendo muito tempo, menos tempo pra gravar e editar os vídeos E eu, e sem visita aqui em casa também, eu não Além de ter visita, eu não vou querer gravar vídeo com gente aqui, né, vai ficar, acho estranho Mas, nossa, perdi toda noção, mas, é por isso que tá assistindo menos vídeos no canal E, nossa, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá Vamos jogar aqui e ver se eu consigo lembrar É, já perdi tudo coisa, já perdi a prática de fazer vídeo É, vamos lá Vai sharp 3, 2, 1, let it rip Como vocês sabem, Dragon's World Translator é uma bosta, então Eu acho bem difícil conseguir tirar esse jogo aqui, porque Talvez até o Max eu chegue, não sei Já perdi a primeira Por vários motivos, até o Max eu posso até chegar Só que eu não sei se eu vou conseguir passar do Max, porque Ele vai ficar bem mais difícil E também é porque o lançador é ruim, a Beyblade também tá fraca Ah, filho, eu não consegui o lançador muito ruim E ele eu consegui o Crystal Launch ainda Eu acho bem difícil passar desse daqui, né Se eu conseguir vencer dele agora, eu só posso Fazer um milagre que não eu fiz na minha outra Já perdi Tudo bem Ah, eu lembrei agora o que eu ia falar Que a sorte é que eu já tinha aquele vídeo gravado e já renderizado tudo Já só faltava o pá, por isso que eu consegui apurar aquele vídeo Senão vai ficar mais tempo ainda sem vídeo Então eu tive sorte que já tava aquele vídeo pronto lá do Beyblade E eu tô pensando em começar outra série Só que vai demorar um pouco ainda Porque vocês sabem que tá passando menos vídeo E calma que aquele vídeo O vídeo da... como é que é o nome? Os dois últimos episódios do Crash vai sair É que eu não tô tendo tempo de gravar Eu ia gravar agora Opa, não, não era pra ter vindo aqui, volta É em Customize É... eu não tenho muito tempo pra gravar Então eu vou ter que esperar um pouco Fim de semana, talvez eu grave o próximo episódio E aqueles vídeos lá é muito ruim pra upar, né? Vai, eu quero... Shop... Volta... Eu quero ir lá no... Shop Cadê Shop? Pra lá comprar aquele... Aquele negócio... aquele lançador turnadão lá da Dranzer Cadê... Aqui... Esse aqui... Dranzer... É... Dranzer Loucher, esse aqui Comprei Agora é só equipar Opa, eu tenho que vir... Deixa eu ver... Lançadores... Aqui... Tem que vir aqui Aí, tá equipado Aí, agora vamos voltar lá pro torneio E ver se a gente consegue mais alguma coisa É que eu ainda não tô muito bem nesse jogo Porque... Quem jogava na época do Play 1 Eu jogava com analógico Eu tô jogando no PC Ou seja, eu tenho que usar setas O que é muito difícil de controlar É mais difícil ainda É... E como vocês sabem Fãs de anime aí Vem lançar o... Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Que eu vou comprar Não sei se vai dar pra mim comprar no lançamento Mas eu tô querendo comprar aquele jogo Pra Xbox E... Muito legal pelo que eu vi naquele jogo lá Vamos lá E como... E pra quem quiser me adicionar no Xbox Live Vai tá na... Lá no canal tá a Lagmer Tag da Steam também Só que na Steam eu jogo menos Olha, eu já consegui 10 mil já com esse lançador turnadão O Anagorid Launch Eu acho muito massa ele falando Mas tudo bem Isso tá ferrado, velho A bíblia desse cara é esse... Nossa, velho Eu tô saindo sozinho Eu reclamo da inteligência artificial dos carinha Mas eu também Não sou grande coisa 3 2 1 3 Vai Boa, 10 mil Nossa, velho Se eu perder pra ele agora, velho Nossa Paro de jogar Beyblade Vou... Jogar outro jogo Viu? Nossa, Beyblade só encostou na dele Olha, agora eu vou ganhar dele Próxima parte que eu tô querendo comprar pra Dranzer Eu não sei Eu tô entre aquele... Aquele... Negócio espiral dela lá Do ataque Uma base também melhor pra ela Vai ser bom What a great launch What a great launch Vamos nessa Nossa, velho A Beyblade não tá tão ruim não Acho que é por causa do lançador também Que tá forte A Beyblade só encostou na dele Ah, e a sequência é diferente também Depende do torneio que você entrar Tem uma sequência lá que eu acho que é a sequência mais da hora de você jogar Que é Blader A Depois Blader B Depois Blader C Depois Max Depois Ray Depois Kai E depois o Tyson Essa é a melhor sequência Tem outra sequência também Olha, deu uma bugada o som aqui Quem é essa agora? Beypoints Um anime que eu tô assistindo também agora é Naruto Além de Naruto também eu tô assistindo Eu quero voltar a assistir Bleach Por que voltar? Porque eu assisti só os primeiros episódios Daí eu parei de assistir Eu parei, eu acho que no... Episódio 3 eu acho que eu parei É, daí eu parei de assistir Cara eu tô querendo voltar Assistir Bleach Eu queria falar também que eu fiquei muito satisfeito com a edição que eu fiz lá no vídeo do Beyblade Você viu que a imagem ficou muito melhor naquele vídeo Ficou muito boa a imagem What a great launch What a great launch Nossa, eu falei tudo errado agora Tomar cuidado pra eu não sair sozinho Nossa, a Beyblade quase... Nossa, a deliciou sozinho É, até agora tá fácil Até passar do Blader 6 Daí fica difícil E eu não sei como conseguir bastante LP Eu acho muito difícil conseguir LP Ah, não sei porquê Mas a do Max é facinho Eu joguei contra o Max lá no Free Battle E ele acabou comigo lá Ele conseguiu LP pra caramba Era 50 de LP ele conseguia Olha, eu quase joguei ele pra fora Vai, nossa Quase a minha saiu Nossa, mas eu que dei investida Nossa, eu não me conformo com isso Você tem quase o drobo O dobro de... É... De rotação que o cara E o cara ainda te derrota Ah, eu tenho mais que o dobro de rotação aqui Então se a Beyblade perder É, aí sim, né Aí sim Tô com medo de perder pra ele, velho Nossa, que queda de FPS que deu agora Não 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 Perdi Nossa, velho Tô muito ruim nesse jogo Eu parei de jogar esse jogo Não, velho Aí eu descobri uma coisa bem legal Que o meu PC ele consegue rodar o Modern Warfare 2 Nas condições mínimas Só que tem um porém Que não tem HD o suficiente Então vai ter que comprar outro HD pro meu PC Daí sim Eu vou poder jogar o Modern Warfare 2 E... Daí eu vou trazer vídeos de Modern Warfare 2 Não só o Modern Warfare 2 também Enquanto... Vamos um pouquinho no Free Battle também Já que eu não consegui ir lá no... Esse vai ser o episódio 1 Vai ser... Não sei o nome do título Mas eu vou jogar Diferente dos outros que eu joguei com os Baybreakers Vou jogar com esse daqui E vamos contra o Max, velho Que seria o... Depois do Blader C O Max Sei lá, velho Eu acho o Max muito estranho Tá ligado aqueles carinha lá Quando você faz alguma coisa com eles na escola Vai direto pra mãe Então o Max parece esses molequinhos aí Drip O lançador do Max não é muito bom Eu nunca consegui chegar a 100... Assim... A 10 mil com o lançador dele Mas também é o Baybreakers dele Ah, nossa! A Baybreakers tá muito fraca Ai 3, 2, 1 Sei lá, tô pensando melhor Será que eu vou mesmo fazer uma série desse jogo? Tô pensando muito bem Porque eu acho que não ia ser muito relevante Fazer uma série desse jogo Agora eu tô pensando melhor Tá, coloca aí nos comentários o que vocês acham Fazer o seguinte Vai ser além do vídeo Vai ter uma votação aí Escolham Vocês acham que eu vou fazer uma série desse jogo? Sim ou não? Eu vou... Eu vou colocar o comentário nesse vídeo É... Eu vou colocar comentário nesse vídeo Nossa, eu venci o Max Eu vou colocar dois comentários nesse vídeo É... Um... Pro comentário 1 Vocês querem que faça a série? Daí o segundo comentário Vocês não querem que faça a série? O comentário que se vê mais joinhas Daí vai ganhar Tá, vai ser desse jeito Que eu gosto de fazer votação What a... Aí, ó Viu o que eu falei? Ele tem 40 de LP Eu só tenho 15 E vê se eu consigo ativar a Danzer nessa batalha Pra ficar bonito Não Não Nossa Eu joguei... Eu não joguei muito esse jogo quando eu era criança Porque... Sei lá Eu não gostei muito do estilo Eu acho que é porque eu não conseguia controlar as Beyblades direito Não lembro muito bem Faz muito tempo que eu tinha no Play 1 O jogo que eu mais jogava no Play 1 Era Crash mesmo Aí, vamos de novo Deixa eu ver Eu quero pegar um carinha de frente agora Ah, agora sim Eu vou tirar minha... Vou ter minha revanche lá Aquele de... Tyson vs Tala Eu quero ter minha revanche Fiz feio no último vídeo lá Perdendo pro Tala Mas dessa vez não Vamos lá, Tyson Só um Vamos perder não 2 1 Let it 3 10 mil O dobro Mais que o dobro dele Então se eu perder vai ficar feio isso daí Vamos ganhar então aí, Dragon Aí, olha, velho É um monstro essa Beyblades Não tem como controlar Nossa, a minha quase saiu agora Vai ficar parada Não, aí Ela vai sozinho Aí, velho Eu nem comandei ela A Beyblades do Tyson é muito estranha A de todas que eu joguei A do Tyson é mais difícil de controlar 1 Let it 3 Consegui Eu já tenho 20 de LB daqui Porque ele ativa o Warborg lá E eu tô ferrado Nossa, meu pai Você fez um... Não, de novo Eu não vou pegar Não vou conseguir fazer a minha revanche contra o Tala Dane-se então Não vou Tô gravando esse vídeo na quarta É, na quarta Não sei quanto que eu vou par esse vídeo Acho que talvez na quinta ou na sexta Vou renderizar Deixar renderizando no dia-noite E acabou Tá, vamos fazer mais uma lutinha aqui Sei lá Ahn Vamos personagens aleatórios, ó Aleatóri Vai Michael contra Lee Michael contra Lee Lutinha aleatória Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Beyblade, Beyblade Nossa, eu lembrei agora da abertura de Beyblade e Metal Masters Nossa, o lançador do Michael não é muito bom não Ah, o Beyblade do Michael é que tem essa camada dupla, né? Nossa, a Dolly saiu sozinha Será que eu vou ganhar uma medalha pequena ou grande já? Acho que é grande, né? É grande O Michael é exibido que nem era no anime One E três What a great launch What a great launch Vai, vamos lá Ele mudou de cores Quase da hora Aí Ele perdeu Você perdeu Ah, um jogo que eu tô jogando também Dois jogos, na verdade Pra PC Que é pro emulador Que é o Pokémon Emerald Com a rum dublada Português E Pokémon FireRed Português também Se vocês quiserem, eu faço uma série de um desses dois jogos Eu ia fazer uma série Só não fiz por quê Porque é uma série comprida É muitos episódios pra acabar a série Aí Chega Então eu vou parar de jogar aqui Já tá bom Enquanto isso eu acho que eu vou conversando um pouquinho aqui com vocês Que Ou melhor Não, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo Então eu vou falando aqui Bom Vocês querem que eu faça uma série também Do Pokémon Emerald Ou do FireRed Porque Eu Como vocês viram antigamente no meu canal Não faz muito tempo não Eu tava fazendo uma série de Pokémon E eu parei Por muitos motivos Um dos motivos era porque É É Porque Quando eu não Dava algum problema de gravação Eu perdi algum arquivo de vídeo Não tinha como eu recomeçar o jogo Porque O jogo não era que nem De salvar Que nem o Pokémon FireRed Ou Emerald Ele era automaticamente Você começou a jogar Tá salvando lá Não tem dessa Então isso que é Isso que é ruim Então eu perdi o arquivo Pulava a parte Vocês viram que eu pulei O Ginásio da Mist Porque eu Eu fiquei jogando 50 minutos quase Lá o jogo Perdi o arquivo E foi tenso Então Vocês querem Eu posso sim fazer Também vai demorar muito também A série Porque O Heitor Games Vocês conhecem ele Vou deixar o canal dele na descrição O canal secundário dele Foi o canal secundário Que ele fez a série Ele fez a série Do Pokémon FireRed Só que Ele deu 18 episódios Mas 18 episódios Ele fazia episódios grandes De 30 minutos 50 minutos Episódios E Por isso que ele demorou 18 episódios Pra acabar Depois fez live Lá capturando os lendários Mas era vídeo descomprigo Eu não vou fazer muito vídeo Muito comprido Isso vai ficar ruim de upar E vai demorar muito E vai dar umas coisas Muito loucas Então eu vou fazer vídeo De 10 a 15 minutos Porque Eu não tenho muita experiência Pra falar no microfone Como vocês estão vendo Nos vídeos Então se eu fazer um vídeo Muito grande Vai ficar muito monótono Eu não quero Isso pro meu canal Então é isso Então eu vou salvar O jogo aqui Ou melhor Eu nem vou salvar Porque eu não sei Se vocês vão querer Uma série desse jogo Então Falam aí Se vocês querem A série Se não quiserem Deixem aí Votem aí Então se vocês gostaram Cliquem em gostei Se gostaram bastante Favoritem o vídeo Que isso já usou demais Então Até a próxima galera Fuuui